Estou aqui a ver os passeios e ver se realmente vale a pena vir aos tortos ou não, já vi uma machinha boa de tortos, são 7 horas ainda, ainda é cedo, portanto vamos aguardar mais um bocadinho para ver se vale a pena ver, estava mais um que ia entrar e o que já estava. Está a entrar uns pássaros bons, ainda é cedo, vamos aguardar mais um pouco. A CIDADE NO BRASIL 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 Bom dia, hoje estou aqui a ver o local que me calhou para amanhã, domingo, estou a ver se vejo aqui os passaritos, não há nada de especial, há os passaritos, geralmente amanhã é outro dia, o dia hoje está assim um bocado embrulhado, já choveu bem, agora está a morraçar, mas vê-se um passarito ou outro, vamos ver como é que vai correr amanhã, amanhã é outro dia, amanhã é dia de tiros, o pássaro talvez circule mais, sei que daquele lado lá hoje estão ali a dar uns tiros bons, vamos aguardar para amanhã para ver. Música 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 Música